O rebote volta para Luiz Felipe, calçou o bola por dentro, entregou o Vanderson, volta, domina para a equipe do Papão Sai trabalhando ali para a Nicasio, Nicasio vem desvirando na roda gigante, ultrapassou a demarcatória do gramado E Arden vai passando pelo meio, entregou o Braialha no gol pintando o toque, é por Ararante, Pabllo, Pabllo GOOOOOOOL Vai passando no Pakeibu A torcida está quebrando, e a rádio do grupo traz a emoção Pabllo, balança, vai pra dança É com a cansa brasileira, é hora de alegria, despoja o coração Há 14 minutos passados neste primeiro tempo de jogo Legal com toda a galera aqui no estádio municipal Lançamento de bola veio Ali no círculo central do gramado Marcelo de Cássio em desabarada carreira Foi perto do círculo central Se mandou pelo comando Viu ali se mandando em Arley Tinha Pablo também Preferiu opção de toque para Pablo Ele se enfiou pela meia esquerda na diagonal Se enfiou na casinha da emoção Fernando Pras Saiu na macho Pablo tocou No fundo da regra Na equipe da Verdão Bola na rede Ou no placar da Rádio Globo Agora está escrito Paissandu Paissandu tem um gol de Pablo Lateral esquerdo no papão Palmeiras Palmeiras nada Fernando Pras Essa só deu para pegar Depois que estava lá dentro Para o ataque Vem descendo Paissandu Atenção Iago Lançou Plainha Le girou Serviu para Iago Vai fazer um golaço Tocou por cobertura Bola na rede Tocou por cobertura Pocou por cobertura Pocou por cobertura Pocou por cobertura Jogada começou pela ponta direita Do gramado Levantamento E a bola veio para a boca Do gol Caiu ali perto da meia Lua do gramado Pikachu Foi do jeito que a galera gosta No alto Vem essa bola Viu Fernando Pras Adiantado Tocou na saída Do goleirão A bola foi no alto Tinha a impressão Que ia por cima do gol Não Foi devagar Devagarinho Devagar Devagarinho Morrendo no fundo Da rede Da equipe da Verdão Cala Cala-se 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 O municipal No placar da Rádio Globo Agora está escrito Paissandu Paissandu 2 Palmeiras Palmeiras 0 Fernando Pras Essa só deu para pegar Depois que estava lá dentro Falta já cobrada Bem Palmeiras Henrique Faz a movimentação Da jogada Vira toca pela ponta direita Do gramado Luiz Felipe trabalha Lateral da equipe Da Verdão Cortou bem a marcação No primeiro escorregou Pablo Luiz Felipe levantou Toque de cabeça Do Kadek É bola na rede Palmeiras no Pacaemã Alain Kadek balança Vai para a dança Há 28 minutos passados No segundo tempo do jogo Alain Kadek faz um ziric Tum-tum-tum legal Com ponta Galera Com palma Lançamento Agora aconteceu aqui Pela ponta direita Do gramado Luiz Felipe Levou lateral Direita da equipe Do Verdão Serviu Rende a risca Da grande A Pela direita Fez o levantamento Alain Kadek subiu Tocou a bola Que colocou no chão Enganou Marcelo O goleiro do Paissandu Foi no fundo da rede Na equipe do Papão Festa da torcida Do Verde A 28 minutos Torcigo no tempo Palmeiras desconta Bona na rede É gol No placar da Rádio Globo Agora está escrito Paissandu Paissandu na frente Dois Palmeiras Palmeiras Um Alain Kadek Marcelo Essa só deu para pegar Depois que estava lá dentro Olha o Verdão Juninho levantou Na ponta esquerda Alain Kadek Tentou Sobrou Tuoc De fora É fora da rede Imediata Gol Palmeiras Palmeiras No parqueimbo Mendieta Balança Vai para a dança A 39 minutos Decorrentos Passados Do segundo tempo De jogo Cruzado Lá pela ponta Esquerda Gramado Rony Calçou De calcanhar Para Juninho Levantou Interceptou A marcação Tirou Uma bola Na boca Colocou Ali o saqueiro Que é Diego Sobrou Para Mendieta Veio do jeito Que apareceu Pela minha direita No gramado Ele carcou o pé Carcou o pé São 41 E ela foi no fundo Da rede No parqueimbo Paisandu Mendieta Faz um Drig Dum 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 Legal Com toda a moçada Aqui no estádio Municipal Doutora Paula Machado De Carvalho Bola na rede É gol Bola na rede É gol No placar Da Rádio Globo Agora está escrito Palmeiras Palmeiras Consegue empate Palmeiras 2 Paisandu Vai tomando posição A equipe do Verdão Atenção Põe na rede Verdão Põe na rede Porque é de rede Cheat bem dado Que ela gosta Bora Juninho Alçou Colocou Jogada para o Bocorio Com Henrique Tentou Toque na cabeça Bora Está vivinha Vai entrada Atenção Toque É bola Na rede De Leandro Da virada Da festa Da emoção Do frição Do verdão Leandro Balança Vai para a dança A quarenta e nove E quarenta e cinco Passaram O segundo tempo do jogo Na cobrança De Falco Juninho Colocou essa bola Na entrada Na boca De gol Sobrou de cabeça Em cabeça Voltou para Leandro Na entradinha Na grande área Cruzou a grande Se infiltrou Na pequena Tocou de cabeça De cabeça No fundo Da rede Da equipe Da Panta Cruzou Leandro Camisa trinta e oito É fera Está na boca Do povo Foi para a galera Faz as pazes Com a torcida Leandro Na reta final Na última rodada Do ponteiro Leandro Marca o gol Da virada Da equipe Do verdão Bola na rede É gol Bola na rede É gol No placar Da Rádio Globo Está escrito Palmeiras Palmeiras três De virada Passando dois Marcelo Essa só deu para pegar Depois que estava lá dentro E gar relentless Não Eu iro O que é Lula D